Choque de sofoque, está começando mais um vídeo. Eita que babado, o Pedro beijou a menina na festa e a outra disse que era da Camilinha, justamente, era da Camilinha. A Camilinha tá muito feliz com a Aidi e ele, pela manhã, foi ver se o menino ainda estava lá e morrendo de ciúme, né? E o Ítalo desabafou, e o Ítalo desabafou ao ser o primeiro brasileiro a atingir um número incrível no PP vizinho. Confira o vídeo. Gente, ela é da Camilinha! Ela é da Camilinha! Passada da Camilinha, tira! Pedro, que foi isso? Eu já lhe disse, Camila, trate ficando e conficando. O menino já tá se enfiando aqui dentro de casa, ó. Cala a boca. Oxe. E respeite, viu? Se respeite quem tem é vaca. Se respeite quem tem é vaca. E é, querida. Ariadinho com a vida. Tá, o menino tá aqui. Vem conferir, foi? Meu Jesus! Não, mano. Acho que ele não viu as caras que ele fez, não, quando ele viu com a mão agarrada dele. Oxe. Minha filha. Superou mesmo, foi? Parecia que ia comer o menino. Superou mesmo, foi? Entendi. Superou? Não, cara. Tá, foi cara. Esse menino já tem que ir se embora. Me empurrou. Ó o drama, viu? Atriz. Ô, o caixinho de ouro. Vai ficar sem o de ouro no caixa, viu, querido? Vou cortar as pontas tudo. Vou dar uma voadora. Ele tá achando que eu não dou uma voadora. É, garotinho, o que é isso? Minha gente, tô muito feliz por tudo que tá acontecendo. Eu não sei nem escrever pra vocês. Primeiro eu vou falar com quem gosta de mim, né? Com quem aceita do que tá acontecendo. Com quem quer me ver crescer. Primeiro deixa eu falar com vocês. Obrigado por tudo. Não sei descrever ainda em palavras o que eu tô sentindo aqui agora. Só tenho a agradecer a vocês. E obrigado por não soltarem minha mão. Obrigado por estarem comigo. Obrigado por fazerem essa pessoa que eu sou hoje. Obrigado por terem passado dos altos e pelos baixos. Pelo baixo comigo, pelo lado e pelo baixo. Pelo bom e pelo ruim. E vocês estão aqui comigo hoje. A gente comemorando cada conquista junto. Eu e vocês. E é isso. Obrigado por serem fortes como eu sou. Obrigado por me defenderem em tudo que é lugar. Obrigado por quando verem alguém falando alguma coisa. Sabe? Ô, Renata, pera aí. Tô falando aqui um negócio com o povo, Renata. E a vocês que não gostam de mim. Não é a mesma quantidade de pessoas que gostam, né? Graças a Deus. Mas também não é pouca gente, não. Tem um monte de gente que não gosta de mim. Não é de hoje, não. Porque eu já tô aqui na internet faz tempo mostrando minha vida. Mostrando desde quando eu não tinha nada. Desde quando eu saí do interior. Desde quando eu tava na minha casinha. Desde quando eu passei. Quando eu tinha comida. Quando eu não tinha comida. Quando eu dava aula em academia. Desde quando eu vendia roupa. Desde quando eu fui garçom. Desde quando eu fui babá. Desde quando eu comecei a me entender de gente. Que tinha gente que não gostava de mim. Por eu não aceitar ouvir alguma coisa e ficar calado. Por eu não ser uma pessoa que baixa a cabeça. Por eu não ser uma pessoa fácil de lidar. Por eu ser uma pessoa com muitos defeitos e com muitas qualidades. E que as qualidades. Graças a Deus, porque eu tô hoje aqui. É porque as qualidades suprem os defeitos. E todo mundo tem defeito. E eu não tenho vergonha, nem medo, nem receio de dizer que eu tenho. E assim, eu vejo que a maioria da galera que comenta. Que fica criticando. São pessoas da mesma bandeira que eu. Sabe? Do mesmo movimento. Monas, monas. Não vai me fazer mudar. Fazer pela nossa bandeira. Não vai me fazer mudar. De ser quem eu sou. Eu amo juntar. Eu amo fazer o babado. Eu amo fazer pela minha classe. Infelizmente tem todo mundo que é assim, né? Tem todo mundo que consegue aceitar. Que consegue entender que a outra pessoa conseguiu superar. Conseguiu curar feridas. Conseguiu fazer. Gente, minha história é a curra mais linda desse mundo. E eu digo que minha história é linda, amor. Porque se eu não disser que minha história é linda, ninguém vai dizer não. Não vou esperar ninguém dizer que minha história é maravilhosa, linda não. Eu vim do sertão da Paraíba. Eu comecei de baixo. Eu comecei do zero. Eu já passei vexame. Nunca me vitimizei por conta disso. Eu ia pra casa do povo. Eu ia pra casa de seguidor. Eu ia pra casa de gente que eu não conhecia. Eu me aventurei. Eu fui conhecer São Paulo sozinho. Sabe? Me aventurando aí no meio do mundo. Dormindo em rodoviária. Dormindo em tudo que era canto. Vendendo micheline. Vendendo blusinha. Fazendo minhas coisas acontecerem. Nunca precisei do dinheiro de ninguém. Aí hoje... Que Deus assim... Virou a minha vida. Fazendo eu mostrar aqui o que acontece dentro da minha casa. Dentro das minhas viagens. Vocês acham que eu vou me importar com o que vocês falam? Do que já aconteceu na minha vida? Eu não tenho vergonha das minhas feridas não, minha gente. Porque só vence quem tem cicatriz. Só vence quem consegue superar todas as feridas. E consegue olhar pras cicatrizes que você tem. E dizer assim... Quinta no Santos, minha gente. É a prova mais viva. Que tudo nessa vida é possível, amor. E minhas costas é larga, entendeu? Então pode continuar. Porque, meu amor... Se for só coisa boa falando de mim, eu estranhar. Queria não. Eu não quero. Eu faço questão. Que vocês sejam do contra diversas e inúmeras vezes, amor. Entendeu? Porque vocês que comentam isso... Só fazem isso com pessoas que são fortes. Que tem uma luz maravilhosa. Que tem um Deus incrível olhando. Porque se eu fosse só amado... Tava de fita... Tem alguma coisa errada aí, amor? Tava errada. Tava alguma coisinha... Tem que ter errada aí. Agora deixa eu continuar a minha programação. Nada normal. Porque minha vida não é nada normal. Aqui é a família troncha. É a família mais imperfeita desse mundo. A que erra. Que diz que errou. E que mostra a vocês que depois do erro... Vem várias coisas pra acontecer. E várias pessoas pra querer pegar os seus erros... E diminuir a sua história. Diminuir a sua vida. E não aceite menos do que você merece, não, meu amor. Porque a sua história aí... Que você tá me assistindo agora... Que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa com vocês... É linda. E quando Deus bota a mão, amor... Ninguém tira. Não dá. Não tem como. Quando Deus entra... Quando Deus bota a mão, não tem como. Pode ter trilhões de comentários. Você vai trilhar o caminho. E vai ser lindo. A luz vai ser incrível. Vai brilhar igual. A gente só não pode desagradar a Deus. O resto... Ô amor... O resto... É resto mesmo. E as monas que me chamam de Cerno... Que tem esse negócio de Cernobil... Que não sei o que... Eu adoro. Eu acho chique. Inclusive, não tem nenhum significado. Acho esse nome chique. Vai chamando ainda o que vocês quiserem chamar. Inventa uns nomes aí... Pra me chamar. A galera que... Que, né... As mães... As crianças... O pessoal aí... Que tá me abraçando com toda a força desse mundo. Obrigado. Tá? E as monas... Vamos melhorar um pouquinho. Vamos juntar a nossa classe. Né, manas? Não fica legal fazer isso com a coleguinha... Que está brilhando. Tá bom? E a coleguinha não vai parar. Porque já sete anos de carreira da colega. E vocês já tentam fazer isso com a colega faz sete anos. Tá bom? Mas não deu bom. E não vai dar. Porque a colega tem costa larga. Tá? Um beijo. Deixa eu continuar minha programação. Nada normal. Porque quem não gosta de mim é muito pouco pra quem gosta, tá? Inclusive, pera ainda, gente. E antes de eu comemorar a nossa marca, né? Minha gente... De 4.5. A gente já ganhou 100 mil seguidor ontem. 100 mil seguidor hoje. Aí fica difícil, né? Deixa eu colocar alguns comentários aqui. Que eu sei que vocês, né? Vocês sempre amam ver as pessoas que colocam esses comentários. Meu exército, sempre que vai lá, né? Dar umas dicas de como melhorar. Deixa eu colocar alguns. Pra você ver como tudo é... São as monas que fazem esse babará acontecer. Olha aí o tanto. Mas eu vou colocar aqui pra dar esse palco, né? Porque elas merecem tanto. Acredito que essa visibilidade tem que ser compartilhada com elas. Já que a gente é da mesma classe. Não é, colegas? Espera ainda. E a vocês que gostam de mim, não se preocupe não. Minhas costas é larga, viu? Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Obrigado pela energia positiva, mas não fica achando que daqui a pouco eu vou pra um quarto. Amor, eu com vocês. Vocês comigo. Eu vou me importar. Eu quero... Se eles estivessem mentindo na minha história, que eu nunca errei, que eu não sei o quê. Mas eu vou lançar a verdade aí. Deixa eles falar. Não é tudo verdade por aí. Deixa. As histórias que só tem uma versão, deixa. Deixa. Do jeito que eles escutam uma coisa que sai em outra, deixa. Se pagasse uma conta minha, e minhas contas são caras, viu? Vai, traz o som que eu vou me comemorar o babado aqui.